A audiência pública mista da Alerjo com o Congresso Nacional debateu nesta sexta-feira o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem. Participaram do debate deputados estaduais e federais. O deputado federal Danilo Forte, relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, iniciou uma série de visitas aos estados para discutir o tema. Segundo ele, é preciso que todos participem, dando sugestões sobre como melhor aplicar as verbas da União por todo o país. A lei orçamentária não é de Brasília, a lei orçamentária é do Brasil. E é por isso que é importante ouvir todos os brasileiros. E quem representa o povo brasileiro são seus representantes, as assembleias legislativas, os conselhos, os assistentes sociais, as pessoas que estão no dia a dia da vida dos brasileiros. Danilo Forte deixou claro que é contra a criação de novos impostos e defende a conclusão da reforma tributária. Na reforma tributária, nós vamos ter uma mudança de comportamento muito grande, tanto do ponto de vista da arrecadação, como do ponto de vista, inclusive, do fim da guerra fiscal. E isso vai dar um alento aos estados. Então, dentro dessa nova perspectiva, você pode também rediscutir o tamanho dessa dívida e como vai se comportar o pagamento dessas dívidas. Eu não tenho dúvida que essa iniciativa, inclusive, inovadora do deputado André Corrêa, é exatamente de incorporar aquilo que é uma cruz, que é uma chaga para os estados carregarem, dentro de um projeto nacional. E não é só o Rio de Janeiro, tem vários estados na mesma situação. Então, eu acho que cada um fazendo o seu dever de casa, a gente pode, inclusive, construir um novo caminho, como se fosse um refis para os estados, dentro da perspectiva da arrecadação que eles vão ter, crescente com a nova reforma tributária. Durante a audiência, ele esclareceu que qualquer cidadão pode acessar a LDO dentro do portal da Câmara Federal e dar sugestões de onde e como utilizar as verbas destinadas às cidades e estados. Ele esclareceu que hoje é preciso estimular o empreendedorismo feminino, as energias renováveis, porque, de acordo com o deputado, o Brasil tem grande potencial para se tornar um líder mundial em matrizes energéticas limpas. Além disso, ele destacou o fato de ter conseguido criar uma rubrica específica dentro do orçamento da União, com verba de 150 milhões de reais, destinados a projetos para pessoas com deficiência. Segundo Danilo, 18,6 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência estão totalmente desassistidos no país. Por isso é que eu estou criando a possibilidade dos parlamentares colocarem emendas no núcleo de atenção às crianças com deficiência, criando uma política pública de inclusão e de atendimento a essas crianças, numa responsabilidade do Estado brasileiro com relação a elas e, ao mesmo tempo, na perspectiva de a gente fortalecer a nossa economia. Porque só tem desenvolvimento social consolidado quem tem desenvolvimento econômico contínuo. E essa construção passa pela peça principal do Parlamento Brasileiro, que é o seu orçamento. Para o deputado André Corrêa, presidente da Comissão de Orçamento da LERJ, que conduziu a audiência pública, é preciso integrar o orçamento federal com o estadual, segundo ele, para melhorar a eficiência nos gastos públicos. Os deputados que participaram da audiência se mostraram preocupados com a situação financeira do Estado do Rio. Douglas Ruas lembrou da crise que culminou na falta de pagamento dos servidores públicos por mais de dois anos. O deputado André Corrêa alertou que há uma previsão de déficit de R$ 18 bilhões no orçamento estadual para os próximos três anos e que, para que o Estado não passe por outra crise, é preciso fazer uma reestruturação das dívidas do Rio. A primeira coisa que eu quero saudar também, e é inovador aqui na comissão, é você não maquiar o orçamento. Porque a catástrofe vem quando você cria receitas fictícias para cobrir despesas que vão ser realistas. E o Rio de Janeiro sofreu com isso, com orçamentos que não eram orçamentos... eram ficções. Então, assim, o primeiro passo para você resolver um problema é você admitir que ele existe. Então, essa lei foi aprovada com transparência. Não houve os acréscimos superficiais de receita que mostram esse desafio. É emblemático. Os próximos três anos vão ser anos muito difíceis. O poder executivo, o parlamento, precisa compreender isso e precisa transmitir isso com clareza para a sociedade. Temos que buscar receitas alternativas, temos que discutir preços de referência do petróleo e uma série de outras questões. E, mesmo assim, vamos estar com o cinto apertado. E, mesmo assim, vamos lá.